Para começar, vocês não devem pensar como pessoas que não têm esperança, como se a sepultura fosse o fim da linha. Uma vez que Jesus morreu e venceu a morte, Deus sem dúvida trará de volta a vida os que morreram em Jesus. Então é o seguinte, podemos dizer com absoluta confiança, temos a orientação do Senhor, que quando o Senhor voltar para nos levar, aqueles de nós que ainda estiverem vivos não vão deixar os mortos para trás. Na verdade, os mortos ressuscitarão antes. O Senhor mesmo dará o comando. Será um trovão do arcanjo, o toque da trombeta de Deus. Ele descerá do céu e os mortos em Cristo vão ressuscitar. Eles vão primeiro. Então o resto de nós, os que ainda estiverem vivos, serão reunidos com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor. Oh, vamos caminhar no ar! Será uma imensa reunião familiar com o Senhor. Por isso, encorajem uns aos outros com essas palavras. Amigos, não acho proveitosa a discussão sobre a época em que essas coisas vão acontecer. Vocês sabem tão bem quanto eu, que o dia da vinda do Senhor não pode ser marcado no calendário. É como a visita do ladrão. Ele não vai avisar nem agendar uma reunião com vocês. Quando todos estiverem caminhando por aí despreocupados, dizendo, estamos seguros agora, podemos ficar sossegados, então tudo vai desabar. Será algo tão súbito e inevitável quanto as dores de parto para a mulher grávida. Entretanto, considerando que vocês não estão no escuro, como poderiam ser surpreendidos? Vocês são filhos da luz, filhas do dia. Vivemos debaixo dos céus abertos e sabemos onde estamos. Por isso, não vamos passar a vida como sonâmbulos. Os descrentes é que vivem assim. Vamos manter os olhos abertos e ficar atentos. As pessoas dormem e se embriagam à noite. Nós não. Somos criaturas do dia. Portanto, vamos agir de acordo. Caminhemos conscientes à luz do dia, revestidos da fé, do amor e da esperança de salvação. Deus não nos escolheu para a rejeição, mas para a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, uma morte que resultou em vida. Em qualquer situação, acordados com os vivos ou dormindo com os mortos, estamos vivos com Ele. Por isso, incentivem sempre os irmãos. construam muros de esperança para que todos estejam juntos e ninguém fique de fora ou seja deixado para trás. Sei que vocês já fazem isso. Apenas continuem fazendo assim.